Que bicho te morda e eu cago nisso? Jerry, eu preciso de um jogo muito bom para jogar, porque senão eu vou... Para de frescura, seu joguei. Então olha esse vídeo aqui que vou te mostrar um jogo que é sucesso. Can't use the bathroom and know we don't have Wi-Fi. We hear you carry only finest merchandise. Ih, rapaz, tem um cartão VIP, hein? Como assim? A loja de roupa virou uma loja de arma. Rapaz, gostei. Que? Você tá me oferecendo essa pistola? Essa pistola é tão pequena que a hora que se eu botar meu dedo ali, vai entalar meu dedo. Meu dedo é gordo. É. Eu também acho que não funcionaria não, hein? Olha aí, Jerry. Ela vai dar algo um pouco mais nas ruas. Uma doze. Mas daí eu vou ter que dar razão para a arma não ter disparado, né? Olha onde você ia acertar. Você ia acertar a virilha do cara. Isso é um golpe baixo tão baixo que chega aí até o inferno. Uh, agora estamos conversando, Jerry. Olha aí o tamanho dessa arma. Agora ela tem erro. É verdade? Com várias partes de plástico. Mas não interessa se a arma é de plástico. Ela pode ser de madeira se ela for daquele tamanho do recuso. Opa, pera aí que a tia tem algo ali. Tá, mas qual que é a arma? Uma espada. Você deixou de pegar um rifle pesado semi-automático para trocar por uma espada? Agora eu entendi porque ela trocou por uma espada, viu? Ah, daí fica fácil, né, tia? Depois que a gente já vê o seu trabalho é sujo. Mas, Jerry, qual que é o nome desse jogo? Rogue Company? Este vídeo é patrocinado por Rogue Company. E pra quem não sabe, Rogue Company é um jogo de tiro online multiplayer em terceira pessoa em que você controla um mercenário e assim vocês tem a chance de salvar o de serem muito bem recompensados com estilos. São mais de 50 armas e vários locais icônicos pra você participar e encarar grandes aventuras, PVP, player contra player, ou seja, fazer os outros chorarem. E se você chorar, não se preocupe porque tem sistema de reanimação, pede pro teu brother Light levantar de novo pra batalha. Clique no primeiro link da descrição para começar a jogar Rogue Company adquirindo um pacote de fundador. O jogo está disponível na Epic Games, Playstation 4, Xbox One e Switch, Nintendo Switch. E agora vamos à batalha porque se o Jerry falou que o jogo é bom, eu geralmente não confio nele, mas dessa vez eu vou confiar. Vamos começar... Opa, estou defendendo. Primeiro equipe que fizer 7 pontos vencer, eu tenho que impedir que plantei uma bomba, eu gostei desse cara, ele tem cara de mal. Vou usar o cara que tem cara de mal, obviamente. Dima, o nome dele é Dima. Eu sou diamantado. Por isso que meu nome é Dima. Meus Trudas, vocês podem ficar tranquilos que o pai aqui é... Tem aqui só dois com o Dima. Eita, eu não tava preparado pra isso. Que da hora. Talba, Texas. Nem ferrando que o nome do cara é Talba, Texas. Alô, nofaxo. Alô, nofaxo jogando só pode, mano. Ok, nice. Ou abrir loja, eu posso comprar arma. Só posso comprar uma desert aqui, cara. É? Uma executora. Ok, eu comprei. Talvez eu tenha feito merda. Talvez eu tenha feito merda. Fala, meus Trudas. Como é que eu falo no VoIP com os meus brothers aqui, mano? A gente mal se conhece, mas já se considera pacas. E aí? Ah, alô? Alô, 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 alô. Alô, galera de Caldô! Meus amigos, eu não consigo falar com vocês, meus amigos, desculpa. Pera aí, gente, eu quero falar com vocês, eu quero me comunicar. Cuidado, ele morreu. Não. Vem cá. Não, vem cá. Se eu morrer, vai ser agora. Toma. Ai, pai, que bala que eu dei no cara. Pelo amor de Deus, me respeita. Vocês não viram isso, isso não aconteceu. Você já ouviu falar no termo histeria coletiva? Vocês acharam que era uma game play? Mas na verdade era eu pensando que aconteceria caso eu fizesse uma jogada horrível. Então eu peço que vocês desconsiderem o que vocês não viram. Aliás, vocês viram uma coisa, vocês viram eu matando um cara ali? Foi o máximo que vocês viram, ok? Aperte para falar é o T. Ai, entendi. Fala meus truta, beleza? Beleza. Beleza, mano. É a minha primeira vez jogando aqui, mano. Deus abençoe. Isso aí. São os outros? Ah, fica tranquilo que eu vou carregar. Renan? Não, não sou eu não. Qual é? Quer dizer, eu não sou ele. Não sou ele não. Eu vou ser tão fácil de coercer assim, mano. Toma seu bosta. Como é que eu, ai? Como é que eu revivado lá mais, né? Toma aí, toma aí. Segura essa pedrada. Ai, cai aqui. Segura essa pedrada, meu irmãozinho. Eu tô falando. Eu tô falante. Eu tô falante que o jogo vai começar agora, pai. Tem como fazer dancinha? É, é. Dança aí. Tô gostando desse jogo, ele é bacana, mano. E eu sou bom. O cara tá farpando a gente, mano. Vocês viram que eu já mudei ali. Ó, oombrinho aqui, oombrinho aqui. Que cana mexendo no ombrinho. Aí, Matheus, ó. Caramba, headshot. Meu Deus do céu. Eu não sabia, mano. O último talento do bom, meu. O último talento do bom. Só bora. Boa, é isso aí. É um. Aqui, quem aqui é católico? Eu sou católico, mano. Eu só jogo com católicos, mano. Eu sou católico. Vamos chamar o nosso time então de A Cruzada. Abater o inimigo, cura, cria uma quantidade significativa de... Tá, não entendi direito, desculpa. Bora, meu time precisa de mim. Meu time precisa de mim. Eu estou em primeiro no meu time, conforme vocês podem ver. Se vocês virarem de cabeça pra baixo, o placar eu estou em primeiro. Tomamos. Tomamos nada, rapaz. Ó, ó, ó. Menos um, menos um. Segura essa pedrada aí, João. Deus abençoe. Bom, matei um. Calma aí, rapaziada. Ficou olhando, ficou olhando. Se liga, se liga o que eu vou fazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Aprendi no exército dessa aqui, ó. Que isso, mano? Ai, passou, passou. Ele tá de hack, ele tá de hack. É por isso que eu perdi. A Cruzada nunca desiste, mano. Você está coberto de razão, pois Deus disse na Bíblia. Nunca perdeis uma partida de Rogue Company. Porque se perdeis pro inferno, ireis. Ah, eles podem ver onde a gente tá caindo e a gente pode ver onde eles caem também. Por isso que tá todo mundo caindo no meio. Pra ninguém espotar se tu vai cair no bombe A ou no bombe B. Inteligente essa mecânica. Inteligente. Mas eu sou mais agressivo. Aqui, ó. Ó, parceiro se espota... Opa! Ai, 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 ai! Oh, shit! Pera aí, mano, não! Ai! De glória, amigos! Uma granada. Nós somos cercados covardemente por covardes. Os caras pegam a costa. Porque são covardes. Oh! Quer agachar, mano? Que cara mexer no ombrinho. Sempre bom que cara mexer no ombrinho. Pera aí, eu vou pegar aquele dali, ó. Pinha aquele dali pra mim que eu vou matar ele, ó. Se liga, se liga. O maluco no meio já. Caramba, que susto você falando alto. Calma aí. Ó, ó. Ó a bundinha, ó a bundinha. Toma. Segura essa pedrada aí, João. Tem que virar a cabeça, parceiro. Tem que virar a cabeça, parceiro. Tem que virar a cabeça. Quem disse que eu sou Solzones, cara? Nem sei que é isso, velho. Como é que faz? É isso? É isso? Conseguimos, irmãos? Conseguimos, mano. A cruzada foi completada. A cruzada não acabou de ir. Então, opa. Agora nós vamos atacar. Beleza. Vamos pegar aqui a Ronin então, que eu gostei dela, mano. A Ronin é da hora, velho. Ela toma uma faquinha aqui. Eu peguei a faca. Você vai segurar o botão direito. Então, você clica e ela joga a faca. Aí ela vai ficar no chão. Depois de um tempo ela ativa. Aí o seu inimigo passa perto, ela explode. Ah, ela explode? Eu e esse personagem vamos nos dar bem. Ah, eu posso melhorar as armas. Então, quando eu compro ela, depois eu posso clicar de novo pra melhorar. Bacana, bacana. Epa, esse aqui eu vou gostar também. Se eu tomar um tiro eu vou sair correndo igual um covarde que eu sou. Tão indo para a direita. É isso que eles querem que você pense, gafanhoto. Isso aí é a tática de guerrilha avançada. Pera aí, a gente ataca, né? Agora que eu lembrei. É, eu tenho que ir junto com eles. Desculpa. Mas eu trabalho melhor, sozinho. Opa. Você de novo, Ivan. Vem então, Ivan. Ivan? Toma, Ivan. Explode, explode! Explode, pô! Por que é que vai morrer no explode? Ah, eu tava com a bomba? Ah, eu tava com a bomba? Desculpa. Acho que eu estraguei tudo pro meu tiro. Desculpa. 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 Eu fico atrás porque eu tô com a pior arma. Não é porque eu sou covarde, não. É porque eu tô com a pior arma. Ivan é um otário. Ele tá sempre por aqui, ó. Cadê ele, ó. Ó, ó o que eu falei. Ó o que eu falei. Ainda bem que você tá aqui, meu cor-céu indomável. Eita. Um drone! Ai, ai, ai! Oh, não. É você de novo, Ivan. Não, é o DK Stalker. Pelo menos não é o Ivan, mano. Simbora, time. Simbora, simbora, simbora. Que agora eu posso recarregar mais rápido. Eu comprei aqui o bagulhinho. Bora, 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 bora. Vou fingir que vou pra cá. Mas na verdade eu vou pra cá. Trolei todo mundo. Estratégia. Do inglês, strategy. Do grego, strategy. Do... Né? É isso. Tem dois aqui! Costas. Meu Deus, a gente foi finalizado pelas costas. Que covarde. Covarde, maldito, sacana. Digam-me outros adjetivos que eu possa chamá-lo de forma family friendly para que não seja boicotado pelo YouTube. Calma aí, time. Eu nunca joguei tão sério na minha vida. Oh shit, 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 não, 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 não. Consegui sobreviver, time. Sumo vitorioso. E agora ele vai ver a fúria da minha faca aqui, ó. Toma. Isso aí pra você ficar ligado mesmo. Ó, 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 ó. Deus abençoe. Deus abençoe. Pega ele na faca meu! Eu também dei dois, meu Deus. Eu também tenho uma... Eu dei dois, meu Deus. Ai, cara. Costa, costa, costa. Headshot, parceiro. Tiro vermelho. Escola Soulzones de FPS, meu Deus, tá. Corpo a corpo. Agora nós temos uma Katana também. A Katana é aquela do trailer. Ela me vendeu no trailer a katana Receber dano reduzido de explosivos Eu gosto, 5x5 meu time, vamos lá Pelo amor de Deus, pela madrugada, 5x5 Vamos que dá, vai ter um cara que vai tentar pegar a gente pelas costas Aqui, é sempre assim, cadê ele? Cadê essa fuinha? Ó, ó, ó o que eu falei Ó o que eu falei, ó, ó a fuinha Aqui vai ser agora Ok, tô com problemas Recarrega Vai vida, vai vida, vai vida Eu fiquei com um de vida Opa Viu como é bom você pegar pelas costas? Calma, calma, sozones Oh, shit Mas tudo bem, a bomba está lá e ela vai explodir Eu só estava agindo como distração Você não está focado No real problema Que é a bomba que nós tocamos lá Ela vai explodir E você vai ter falhado em sua missão Sua missão ridícula Nossa, mano, esse cara realmente não morre, velho É a quinta vida já que ele sai com nada de vida Explode, explode Já passou a hora de você explodir Ok, é sério, eu realmente preciso que você exploda agora Explode, mano Você tinha um trabalho, bomba, era só você explodir Deixa eu ver, agora eu preciso manejar meus recursos com calma e com sabedoria Mentira, mano, eu já comprei tudo aqui nessa arma Já eu fiz tudo menos isso Tudo menos agir com calma e sabedoria Time, não se esqueçam que vocês são os melhores Oh, 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 oh Costa, 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 costa Deus abençoe, Deus abençoe Nunca deixei de confiar em vocês Mentira, eu realmente estava pensando que eles iam entregar agora Quem ganhar, ganhou, hein 6x6 Nossa, que partido emocionante Quem ganhar, ganhou Eu quero muito ganhar essa daqui Eu vou jogar, mano, eu não vou trollar, velho Eu vi ele, oh, oh, oh Oh, 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 prepare, oh, prepare Oh, a mãe dando HS Olha a mãe dando HS Peraí Tá geral aqui Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol A metade da vida, aqui, 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 a metade da vida Não, é Não, vai nele Não, vai nele Deus abençoe a cruzada Nunca duvidem do poder da cruzada Nível 2 Nível 3 Mentira que faltou só isso Pra eu chegar a nível 3, é sério isso? Bom, link para você jogar está na descrição Rogue Company, esse jogo maravilhoso que já está disponível Na Epic Games, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch Clique no primeiro link para começar a jogar Rogue Adquirindo um pacote de fundador E venham se juntar à cruzada Deus abençoe a todos